Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos, boa noite Edu Santos, boa noite Marcos Levi, boa noite demais administradores e moderadores desse grupo sensacional que é o Resgatando São José dos Campos. Hoje 20 de setembro de 2020 nós iremos fazer com uma live que está dando início para fazer uns comentários sobre o dia do gaúcho, hoje é comemorado o dia do gaúcho em todo o território nacional e por que que esse, de onde que está relacionado o dia do gaúcho e qual momento histórico que foi concebido para que, o que aconteceu na verdade, para que chegasse ao termo de se criar o dia do gaúcho. Na realidade trata-se de um conflito político ocorrido no Império do Brasil, no período da regência, uma das mais longas revoltas que teve, que nós vamos estar aqui falando aos poucos, analisando não tão meticulosamente, mas de uma forma assim mais abrangente, contextualizando então o dia do gaúcho. E lembrando, eu sempre menciono aqui e reitero, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, sinta a sua vontade, podem me interromper quantas vezes for necessário, que o objetivo das lives que nós fazemos, não é somente um monólogo, acaba até se tornando um monólogo, mas eu acho que eu tenho a plena convicção que quando há a interação, no caso de quem está fazendo a live, quem está apresentando e os participantes, isso só nos faz, além de estar construindo o conhecimento, uma troca de ideias, baseada assim em temas culturais, no caso aqui histórico, e uma forma de estar nos enriquecendo culturalmente, e enriquece também a página Resgatando São José dos Campos, fundada por Edu Santos. Mas antes então de estar mencionando sobre a Guerra dos Farrapos, vou analisar o que é a terminologia do gaúcho em si. Hoje, oficialmente, o gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul, da mesma forma como quem nasce em São Paulo é paulista, quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense, muitos confundem, acho que é carioca, carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. O Marcos Levy acabou de chegar aqui, seja bem-vindo, né Marcos Levy, estamos aí novamente com as nossas lives, e é um prazer imenso ter a sua companhia, meu caro. Enfim, os chamados gentílicos de cada estado, quem nasce da Bahia é baiano, cearense, e assim por diante. Agora, a origem, na realidade, o termo gaúcho mesmo, para analisarmos um pouco mais profundamente, ele é algo até mais do que o próprio cidadão que nasce no Rio Grande do Sul. É quase como se fosse um, talvez esteja errado falar isso, um grupo étnico, que por conta das suas tradições culturais, desde tempos, na época da denominação espanhola, em conjunto com a portuguesa, o gaúcho é todo aquele que habita a região dos Pampas, seja no Rio Grande do Sul, seja no Uruguai, e em parte da Argentina. Então, existem gaúchos uruguaios como existem gaúchos argentinos. E aqui, no caso do brasileiro, os gaúchos brasileiros, são aqueles, então, que eu mencionei, que nascem no Rio Grande do Sul. Assim como outras manifestações culturais no nosso riquíssimo Brasil, o gaúcho, então, ele acabou transpondo suas fronteiras e divulgando, até influenciando em outras regiões do Brasil. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, tem o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, onde eles acabam revivendo e praticando, isso que é interessante, para que não se apague da memória de quem está fora do estado gaúcho, então, vão estar revivendo, seja com uma forma de manifestação cultural, com seus trajes típicos, e recordando a terra, pode não parecer, mas é, assim, um pouco longe. Eu não conheço o estado do Rio Grande do Sul, mas, pelo menos pela geografia, é um pouquinho longe. Para quem nunca saiu do estado de São Paulo, como eu, é até estranho falar isso. Mas vamos, então, sobre a Guerra dos Farrapos, ou também chamada de Revolução Farroupilha. Quais as suas origens, e por que que, hoje, o Dia do Gaúcho, é justamente o início dessa revolta, 20 de setembro de 1835. Essa Revolta dos Farrapos, além de ter sido a mais longa, acontece justamente no período de conturbação política no Império do Brasil, que, na época, estava sendo governada pela regência. Lembrando que, como todo, a gente é de conhecimento notório nos livros de escola, Dom Pedro I, ele é o presidente da coroa brasileira, em benefício do seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Luciana Correia Nunes acabou de chegar aqui. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Luciana sempre presente nas nossas lives, cuja participação também, assim como de todos, enriquece o resgatão do São José dos Campos. Dom Pedro I ficou imortalizado na história do Brasil por ter sido o libertador, aquele que conseguiu proclamar a independência do Brasil, separando de Portugal. Só que essa aura de libertador dele durou pouco. E depois da morte do pai do rei Dom João VI em Portugal, havia, isso a história já vai do que confirma, nos bancos escolares, até que isso não é muito abordado, mas havia, sim, um receio, e já era algo até pensado na época, de ele reunificar as duas coroas. Porque ele é imperador aqui no Brasil, mas ele continuou sendo herdeiro do trono português, tanto que ele assume mais tarde, depois que ele sai daqui do Brasil, ele assume como Dom Pedro IV lá em Portugal. Depois de entrar em guerra civil com o irmão e destituí-lo, que ele havia também passado a coroa portuguesa para a filha Maria da Glória, que entrou para a história como a rainha Dona Maria II. Mas o vácuo de poder deixado com a abdicação daqui, aqui no Brasil, foi 7 de abril de 1871, acabou fazendo com que eclodisse várias revoltas regionais de inspiração republicana. A professora Sônia Gabriel acabou de chegar aqui. Boa noite, professora, seja bem-vinda. A professora Sônia Gabriel também é um exímio conhecedor da arte, também da arte, porque não é da arte da história e da cultura vale para o Brasil, e também, claro, do Brasil. A professora Sônia, se eu cometer algum deslize aqui, por favor, me socorre, porque nós somos apenas estudantes de história, vamos estar aí dialogando, conversando e construindo aí o conhecimento. Então, meus caros, são essas revoltas de inspiração republicana que vão, digamos assim, sacudir o império do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a Revolta dos Cabanos, que abrangiu o Pará, parte onde hoje é o Amazonas, um pouco do Maranhão, se não me engano, acho que eu vi no mapa, a Revolução da Sabinada, Balaiada, a Revolta dos Malês, que foi em 1835, justo no mesmo ano da Revolta da Farroupir, só que foi um pouco antes, a dos Malês, que foi uma revolta de escravizados. Eu tenho que tomar cuidado com o termo agora correto, escravizados. Escravizados, cultos, porque eles sabiam ler, sabiam escrever, e também algo que os unia. Embora fossem de nações distintas, africanas, eles eram escravizados islâmicos. Então, foi brutalmente reprimida pela Guarda Nacional, mas daí eu registro a Revolta dos Malês. Na região Sudeste, nós temos a Revolução Liberal de 1842, que um dia nós podemos estar fazendo uma live exclusiva sobre ela, mas teve seus reflexos no Vale do Paraíba. Isso mesmo, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, ou dos Cabanos, e chega então, a dos Farrapos. Por que que ela se tornou tão longa, tão duradoura, e quase, de fato, consumou-se a criação de uma república ao sul? Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, essa região pertencia à Espanha. Então, os gaúchos, os gaúchos, como eu comencionei, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Uruguai, ou da Argentina, eles têm uma forte influência da colonização espanhola. Depois que Dom João VI veio para o Brasil e fugiu de Napoleão, ele invade e conquista a antiga Banda Oriental, que pertence à Espanha, e anexa ao reino do Brasil. O Brasil, Portugal e Algarve, que foi criado em 1815. Com a independência, a Banda Oriental agora vai se chamar Província Cisplatina. Só que os uruguaios e os gaúchos uruguaios nunca se conformaram de estarem sob um domínio político, se fosse do Brasil, se fosse Portugal, depois do Brasil. E a Argentina, independente de 1816, ela vai querer aquele pedaço de volta. Então, tem a Guerra da Cisplatina, no qual o Império do Brasil perde, tem a interferência da Inglaterra para apaziguar o russano, e não tem vencedor nem vencida, vai impor a criação do, assim chamado, Estado Oriental do Uruguai, que é o nome oficial do Uruguai, inclusive até hoje. Com a saída do Dom Pedro I, algumas remanescentes dessa guerra perdida, porque a perda da Cisplatina causou um impacto muito forte na imagem do Imperador Dom Pedro I, a repressão à Confederação do Equador, antes também já tinha abalado a reputação, e como eu falei, ele vai, abdica em 1831, e a coisa começa a pegar fogo aqui no Brasil. Um dos principais motivos da eclosão da revolta era que os políticos, os estancieiros do Rio Grande do Sul, que na época ainda tinham o nome, província de São Pedro do Rio Grande, eles vão querer uma maior autonomia para as províncias, como a Constituição de 1824, ela não permitia, mas a regência que está no poder, ela é considerada ilegal, embora a Constituição previa o caso da ocupação de regentes, até o menino se tornar imperador, como de fato aconteceu, através de um golpe, que é o golpe da maioridade. Já vou mencionar aí, não sei o porquê farrapos ou farralpilha, é um termo pejorativo. A base da produção, a base da economia gaúcha, diferente de outras regiões do Brasil, como São Paulo já estava com forte o café, no Nordeste ainda tinha, ainda que bem decadente a atividade da cana-de-açúcar, no caso a economia, a base da economia do Rio Grande do Sul, era o charque, ou seja, a carne salgada que era vendida no mercado interno, mas Argentina e Uruguai estavam com uma nova modalidade da produção de charque, que a competitividade fez com que os gaúchos pagassem mais impostos, e o governo central começou a diminuir impostos para esses dois países, em detrimento dos estanciêndios gaúchos. E depois de várias tentativas, negociações com o governo central, infrutíferas, e a nomeação de um presidente da província para o Rio Grande do Sul, de uma pessoa, que eu não tenho nome aqui, que eu não vou lembrar agora, deixa eu ver com o Marcos Levi, é isso mesmo Marcos Levi, ele está perguntando se a Guerra do Farravo, a Revolução do Farravo, originou-se da elite gaúcha, exatamente, ela foi conduzida por políticos gaúchos, a maior parte são estancieiros, que lá no sul as fazendas são chamadas de estâncias, mas esses estancieiros é que almejavam uma redução da carga tributária para o seu charque, ou seja, o Brasil já tem essa tradição da gente, os produtores nacionais pagam mais impostos, ou deixam de pagar impostos, pagam mais impostos, e os outros de fora acabam sendo beneficiados, isso já é histórico, o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, beneficiou somente a Inglaterra, chegou ao ponto que os ingleses pagavam, ao ser uma alíquota de importar aqui para o Brasil, para comercializar aqui, menos que a dos portugueses, um exemplo, o brasileiro pagava 25%, os portugueses 15%, os ingleses chegavam a 8%, 7%, então o Brasil tem essa tradição de beneficiar negociantes de fora, muito obrigado professora, fico lisonjeado aí com essas palavras, brigadão mesmo, então foi sim a elite gaúcha, que ela viu que ela estava praticamente a economia indo a banca rota, então eles se reúnem, e a nomeação desse presidente da província, deixa eu ver se eu acho aqui gente, a nomeação desse presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, ele foi considerado um dos principais culpados pela perda da cispratina, em 1825, 1827, que foi a guerra com a Argentina, então para os estanciers, ela foi um insulto, então eles se reúnem, em uma assembleia, em 18 de setembro, já decide pela eclosão do movimento, e no dia 20 de setembro de 1835, eles proclamam a República Rio Grandense, também chamada República de Piratini, ou seja, cria um Estado Republicano dentro do Império do Brasil, e a reação imperial não tarda, não existia um exército imperial propriamente dito naquela época, bem informado, mas vão se estruturando, e quem mais combateu foi a Guarda Nacional, deixa eu só procurar aqui, a liderança, Líderes como Bento Gonçalves, que inclusive é nome de cidade no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves foi o primeiro presidente dessa província, tem o Davi Canabarro, Bento Manuel Ribeiro, General Onofre, Onofre Pires, está aqui, eu vou ler para vocês aqui, na noite de 18 de setembro de 1835, se reuniram José Mariano de Matos, que era um separatista, ele era republicano, o Gomes Jardim, primo de Bento Gonçalves, que se tornou depois também presidente da República Rio Grandense, Vicente da Fontoura, Pedro Boticário, o nome é esquimeno, Pedro Boticário está aqui, Paulino de Fontoura, Antônio de Souza Neto, e Domingo José de Almeida, entre outros, por que o termo Farroupilha, aqui respondendo a pergunta da Luciana, durante muito tempo, e pelo menos eu ouvia isso antigamente, com as minhas professoras de estudos sociais, isso há mais de 40 anos, que o nome seria alusivo, fazer uma alusão, a talvez o uniforme dos combatentes, que está de fato em Farrapos, deixa eu ver aqui o que o Marcos Levy está mencionando, em setembro de Farrapos declarar a separação do Rio Grande do Sul, devido a insatisfação com a política fiscal, é exatamente, é isso que o Marcos Levy já pesquisou, e comprovou o que eu estava mencionando, Argentina e Uruguai, olha como são as contradições da história, Argentina, ninguém ganhou a guerra da Cisplatina, só que, tem essa questão assim, o Brasil tem tradição de prejudicar, sei lá, empreendedores, ou até a própria elite nacional, então justamente por causa da política fiscal, na época do Império do Brasil, como era pela regência, peraí gente aqui, então por conta do nome seria isso, por causa do, possivelmente para do uniforme, estarem rasgados, até faz sentido, mas o site Aventuras de História, também ele tem outra explicação, que eu vou passar para vocês aqui, Favalpilhas ou Farrapos, eles já eram, eles já eram chamados assim, bem antes, da, da, da eclosão da, da revolta, em termo pejorativo, é, por conta de, de opositores políticos, um exemplo, na França, tinha o sans-culote, que, 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 se empenharam na revolução francesa, é uma forma pejorativa, para ridicularizar, até mesmo, um certo segmento, político social, no caso aqui, dos gaúchos, eles eram o que, ó, é, o termo, considerado pejorativo, já era utilizado, há, dez anos antes, para designar, os sul-riograndenses, vinculados, ao partido liberal, e, nessa época, de, de conflitos, durante a regência, é justamente, o partido liberal, que, que vai se empenhar, para combater, meio a força, do, do governo central, tanto, que o próprio partido liberal, depois da, da lei de interpretação, do ato adicional, de 1841, resolve pegar em armas, é, em 1842, uma revolução, somente, é, ou uma revolta, né, nem sei, se os termos certos, a revolução é esse, mas uma revolta, organizada por um partido político, contra o governo central, na realidade, contra o partido conservador, lembrando que, em 1842, Dom Pedro II, já tinha assumido o trono, é, é, fazer, abrindo parênteses aqui, essa, essa revolta, ela tem início, é, em Sorocaba, ela passa depois, para Limeira, São Paulo, se alastra, aqui na região do Vale Paraíba, tem combates, tanto em Lorena, como em Silveiras, onde tem o epílogo sangrento, mas também tem uma articulação, com os liberais de Minas Gerais, e, essa revolta, havia até um temor, de que essa revolta, pudesse, fazer uma, uma ligação, com a, a revolta de Esfarra, porque estava em curso, já, já, há algum tempo, então, ela era de cunho liberal, aí, aí, também, menções, de que o, a maçonaria, obviamente, a maçonaria, ela tem, tem, tentar tirar proveito, influenciou também, essas, essas revoltas, fato é, uma vez, proclamada a república, rio-grandense, e o governo central, ocupado, com as demais revoltas, que estavam estourando, pelo país, já, em 1839, é, eles tomam, a província, de Santa Catarina, os rebeldos, farrapos, onde é proclamada, a república, juliana, e, cujo presidente, vai ser, a presidência, vai ser entregue, a Davi Canabarro, são, agora, são dois estados, republicanos, dentro, do governo, do, de um estado, imperial, a, a cisão, estava se ampliando, lembrando, que a fronteira, paulista, na época, ia até Santa Catarina, não existiu, estado, nem a província, foi criada depois, então, quando, o, o, digamos, o, assim chamado, exército farroupilha, começa, ameaça de avançar, sobre os campos gerais, que hoje é o Paraná, o governo central, decide, então, concentrar, mais esforços, e lançar uma campanha, assim, digamos, mais, mais fulminante, tem avanços, tem retrocessos, tem a hora que, tem traição, também, dentro da, das hostes, farroupilhas, Bento, Bento Gonçalves, ele chega a ser preso, enviado para uma fortaleza no Nordeste, consegue fugir de lá, e volta para assumir a liderança política, o Marcos Levy está mencionando, a importância, estão com o líder, Bento Gonçalves, podemos afirmar que o, ah, sim, Marcos Levy tocou no assunto aqui, que já adiantou, gente, essa revolta, ela teve um, assim, um fator tão político, tão, uma monta, vamos dizer assim, de renome, porque também tem a participação, de um revolucionário italiano, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, assim, considera-se um aventureiro, talvez mercenário, ele vai se unir aos farrapos, e ele vai ser um dos que vão contribuir, justamente para a proclamação da República Juliana, é nesse, durante esse episódio aí, que ele conhece, então, a Anitta Garibaldi, a Anitta Garibaldi, se apaixona por ele, ela era casada, e depois ela sai, para o mundo lá fora, depois, o Giuseppe, ele acaba, saindo do Brasil, ele vai se envolver, num momento, num movimento político, na sua terra natal, chamado ressurgimento, que é o processo de unificação italiana, é Giuseppe Garibaldi, que vai com, que vai desembarcar na Sicília, na Itália, da Sicília, ou seja, na Península Itálica, ele vai libertar a parte meridional da Itália, o chamado desembarque dos mil, ele já tinha feito a história aqui no Brasil, e depois ele vai fazer história, na sua terra natal, e a Anitta, ela morre, em consequência de, de ferimentos recebidos, quando enfrentavam tropas austríacas, lembrando que parte da Itália, era dominada pela Áustria, e o Giuseppe, ele sempre teve, uma inspiração republicana, tanto que ele se retira, do movimento do ressurgimento, quando ele percebe, que o que está encaminhando para a Itália, é a criação, de um estado monarquista, embora fosse nacionalista, mas a monarquia não era o que lhe agradava, mas aqui no Brasil, ele ficou, ele tem, lembrado, junto com esses líderes, como o Bento Gonçalves, da Vincana Barro, como um dos heróis da causa Favropilha, então bem lembrado pelo Marcos Levy, Anitta Garibaldi, acho que tem até um livro sobre ela, não vou lembrar agora, vamos lá, vamos ver algumas informações, tem os líderes que eu mencionei, ah, um fato aqui interessante, isso, nos livros escolares, pelo menos eu nunca vi, os que eu trabalho também, não cheguei a ver ainda, é também, algo peculiar no Brasil, a elite gaúcha, que os estancieiros que iniciaram essa revolta, elas conseguiram, assim, digamos, cooptar, uma boa parte dos escravizados, dos seus escravizados, para, para a causa, prometendo-lhes a liberdade, uma vez que fosse, que fosse vitoriosa, então, esse grupo, de escravizados, vão formar, o que deveria ser chamado, de lanceiros negros, esses lanceiros negros, eram como se fosse, uma tropa de vanguarda, que iria primeiro, fazer uma vistoria, do terreno do inimigo, como se fossem, batedores, e, chegaram a travar, grandes, batalhas, contra as tropas imperiais, para facilitar, o avanço, do grosso, do exército, rebelde, em 1845, quando vem, o tratado, de poncho verde, é uma parte triste, gente, mas, isso aconteceu, que, o Dom Pedro II, depois, quando decide mesmo, que ali, não tinha espaço, para, assim, para um estado, republicano, no império do Brasil, com o centro das forças, a maior parte, das rebeliões, já tinham sido debeladas, ele vai entregar, o comando em chefe, das operações militares, já, como presidente, da província, que queria tomar posse, depois, o futuro, Duque de Caxias, na época, o Barão de Caxias, Luiz Alves, de Lima e Silva, aqui do Vale, ele foi, chamado assim, o Algoz de Silveiras, que partiu da ordem dele, que, Silveiras, não poderia, é, ficar, ficar em paz, porque, ousou, enfrentar, as forças imperiais, a Luciana, está lembrando aqui, que teve uma série, A Casa das Sete Mulheres, ficção, baseada na Revolução, foi mesmo, é isso aí, não vamos chegar, viu o Marco Levy, é exatamente, olha, é isso que eu acho interessante, eu estou preparando, o terreno aqui, o Marco Levy, já está lá, adiante, gente, eles não eram, abolicionistas, justamente, o que pesa, contra, a história dos farrapos, eles não eram, abolicionistas, eles se utilizaram, dos seus escravos, ou dos seus escravizados, em benefício próprio, prometendo-lhes a liberdade, mas a República Rio Grandense, também chama de República Piratini, e a República Juliana, que chegaram a formar, uma confederação, para combater o império, eles chegaram a ter a Constituição, a escravidão, seria mantida, em nenhum momento, que se falha, abolir a escravidão, no caso, dos lanceiros negros, que eu vou concluir agora, qual que foi o impasse, quando o, então, o barão de Caxias, ele é considerado pacificador, porque ele impõe a paz, sim, a paz de cemitério, e a proposta, que se faz, já em 1845, ela é irrecusável, primeiro, tem uma outra ameaça, uma outra ameaça, que Dom Pedro II, considerou, que não deveria, ser deixado de lado, a Argentina agora, é governada, por Juan Manuel de Rosas, que chega a propor, para Davi Canabarro, por exemplo, que era o, que estava no comando, das Osses Rebeldes, um apoio, militar, inclusive, com equipamentos, dinheiro, Davi Canabarro, recusa, porque, a proposta, de amistismo, ou de paz, que o império faz, é o seguinte, todos os, envolvidos, na revolta, na guerra dos farrapos, seriam anestiados, exceto aqueles, como tivessem cometido, falta grave, os oficiais, do exército, farroupilha, seriam incorporados, no exército imperial, na mesma graduação, que eles já atuavam, ou seja, quem fosse general, lá, ficaria como general, no exército imperial, então, foi uma proposta, irrecusável, esbarrou a questão, dos lanceiros negros, eles traíram, os lanceiros negros, a proposta, serão libertados, caso, vencessem, a guerra, havia, até uma proposta, do que partiu, dos líderes, gaúchos, de se, conceder o forrinho, para eles, mas, os representantes, dos imperiais, principalmente, do que, barão de Caxias, ele vai se tornar, do que depois, recusam, porque, para eles, eles eram apenas, mão de obra, esses escravizados, deveriam permanecer, como escravos, porque, poderia ser, poderia servir, de pretexto, para outras, reivindicações, futuras, qual foi, qual foi, a proposta, brilhante, que eles chegaram ao acordo, simples, elimina os lanceiros negros, gente, esses escravos, esses africanos, foram todos assassinados, na batalha de Porongos, farroupilhas, imperiais, acabaram, tirando a vida deles, é isso, que mancha um pouco, a repudação, do Lúcio de Caxias, e mais ainda, dos líderes, da URSS, aí eu falo, eles não eram abolicionistas, mesmo que, invocando temas, da revolução francesa, como por exemplo, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, todos os homens, nascem livres, perante a lei, aquelas coisas, que são só bonitas, no papel, não era nada disso, entrou, assim, interesses, a proposta, ele recusava, eles não iam se preocupar, por causa, de, 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 escravizados, que serviram aos seus interesses, a escravidão, interessava a elite, Luciana, exatamente, em nenhum momento, se falou em abolir a escravidão, isso aí, na história do Brasil, é corrente, a inconfidência mineira, não previa a libertação dos escravos, e isso, porque, intelectuais, que tinha lá, entre os, 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 uma vez, criado, é que foi passado errado, para nós, no passado, errado, não é errado, passou de uma forma deturpada, os, inconfidentes de Minas, não é, que o Tiradentes queria libertar o Brasil de Portugal, a intenção era separar Minas de Portugal, mas a escravidão seria mantida, e no caso, voltando aqui no caso dos farrapos, seria mantida sim, porque, era um, era uma monocultura também, uma monocultura também, e baseado no trabalho escravo, do Cidade, passo fundo, e o Piratini sofreu forte impacto, por seres, escorredores da, exatamente, então, é, alguns autores, eu concordo com isso, alguns autores, eles chegam a mencionar, que a guerra dos farrapos, foi sim, uma guerra civil, ela não foi apenas, uma revolta contra o império, durou 10 anos, como eu já falei, é a mais longa de todas, tanto que, no Rio Grande do Sul, ainda há um espírito separatista, eles, eles se consideram, o Brasil é assim, ninguém se considera brasileiro, essa ideia de identidade como nação, nós estamos buscando até hoje, se existe o regionalismo, nós somos vale-paraibanos, ou paulistas, o nordestino, ou ele é baiano, o pernambucano, o paraibano, lá, eles são gaúchos, e a, a identidade que se criou, no, ao longo da sua história, da sua cultura, da sua formação, como povo, desde a época da dominação espanhola, e principalmente, aí, do período da, 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 da Revolução Favropilha, eles, se consideram, antes de tudo, gaúcho, brasileiro, vai se considerar, bem depois, isso tem raiz histórica? Tem, o exemplo dos Estados Unidos, lá, constituiu, primeiro, já se identificava como nação, e depois, conquistaram o Estado, aqui, fez o contrário, conquistaram o Estado, vamos deixar, fazer um ideal de nação, um projeto de nação, depois, e estamos pensando, infelizmente, até hoje, eu creio que, talvez, nunca haja, posso enganar, talvez, nunca haja, uma, uma identidade forte, assim, o brasileiro, não tem, sempre, é formado pelos regionalismos, o que que, essas revoltas, incluindo a dos farrapos, quase transformou o Brasil? O exemplo é da América Espanhola, várias repúblicas, ou pequenas repúblicas, que vão, que foram, resultado do esfacelamento, do Império Colonial Espanhol, registrar a presença, aqui, do Sr. Antônio Roberto Zago, que acabou de chegar, boa noite Zago, seja bem-vindo, meu caro, deixa eu ver, algumas outras informações, gente, assim, do cara da revolta, a sua roupilha, assim, como a Luciana mencionou, eu não vou lembrar de todos, gente, mas tem a Casa das Sete Mulheres, que foi, se tornou um seriado, é, é claro, ali tem todo um romantismo, da teledramaturgia, mas, tem muita, muito, assim, fato histórico ali, é, que comprova, que comprova, da forma como foi, eu vejo se eu lembro de outras publicações, sobre, sobre o Gaúcho em si, sobre o Estado do Rio Grande do Sul em si, tem muitas publicações de Érico Veríssimo, por exemplo, um certo Capitão Rodrigo, Ana Terra, é bem antes, do caso da eclosão da Revolta do Forroupilha, mas, está tudo direcionado com a extensão daquela parte meridional do Brasil, e Bento Gonçalves, como falei, deu nome a uma cidade, ele é considerado o principal personagem, o ícone da história do Rio Grande do Sul, o que o Marcos Livre está falando, na minha opinião, dos farrapos, um minutinho só, queriam de fato separar do Brasil, ou apenas queriam garantir mais autonomia para a sua província, olha Marcos Livre, analisando friamente aqui, a ideia, inicial, era garantir sim a autonomia, é que como as coisas foram acontecendo, paulatinamento, foram ganhando espaço, o ideal de separatismo, já acabou se tornando evidente, e temos que levar em consideração, que o papel da maçonaria, que já falei assim, o ideal de governo, para a maçonaria, principalmente do rito francês, sempre foi a república, aqui no Brasil, houve um conchavo, para manter a situação de ambas partes, digamos assim, garantindo interesses de um e de outro, por conta da, depois da reação monárquica, depois com a coroação de Dom Pedro II, quando eles perceberam, que poderia até mesmo, perder de vez, a guerra, eles perderam militarmente, ganharam de certa forma, uma parte política, teve aí a questão fiscal revista, ainda mais que depois, logo em seguida, depois começou a ter algumas questões, envolvendo a Argentina, que é a questão do Prata, em 1852, em 1853, e mais tarde, veio a guerra do Paraguai, então, eles queriam sim, inicialmente, garantir seus interesses, mas a partir do momento, que começa a avançar, eles queriam sim, separar-se do país, porque, aos olhos deles, dos gaúchos, talvez de outros, a monarquia, era algo assim, como se fosse um, não, um corpo estranho, aqui, em toda a América, somente dois países, foram monárquicos, o México, quando se separa da Espanha, ele tem uma breve, fase de monarquia, através do, do, general Augustin Turbide, depois já, começa a, a fase republicana, tem, claro, a questão da ocupação francesa, no México, que foi um, o Maximiliano Habsburg, que foi um, um imperador fantoche, e depois, os, os mexicanos, os republicanos, de milito, os ruares, acabam expulsando de lá, o Maximiliano é fuzilado, em Querétaro, mas, no Brasil, durou, durou até, 1889, mas, por quê? Porque, a maçonaria fez esse conchavo político, quando não houve mais, interesse, da parte da maçonaria, e vem a, a questão, a questão religiosa, que envolve, envolveu, os atritos do império, com o Vaticano, e a maçonaria, então, deixa de apoiar o império, ela vai, apoiar outros, fatores, a convenção de Itu, 1873, que vai criar o partido republicano, daí, para, é, chegar na proclamação da república, levou, alguns anos, mas, foi, é, conclamada, foi, desculpa, foi, proclamada, a república, em 15 de novembro, de 1879, mas, no caso dos farrabos aqui, o ideal, já era assim, a república, era um anacronismo, o império do Brasil, eles consideravam um anacronismo, e, como eu mencionei, é, o espírito separatista, existe até hoje, entre os gaúchos, eu não sei, se vocês vão lembrar, quem tem mais de 40, eu sempre falo isso, quem tem mais de 40 anos, vai se lembrar, que em 1990, a polícia federal, desarticulou, uma rádio clandestina, que tinha sede em Porto Alegre, e que divulgava, assim, um manifesto separatista, em 1990, e, foi desarticulado, mas, chegaram a fazer, inclusive, propagandas, em prol, do separatismo, deixa eu ver, o que a minha Luciana, está mencionando, os gaúchos, tem muito orgulho, de suas ori tradições, tanca na semana farroupilha, saem de suas casas, vão para acampamentos, exatamente, gente, eles festejam, eles festejam, porque isso faz parte, eles se, na real, eles se identificam, com isso, se identificam, com essa, essa causa, que foi, a revolução farroupilha, ou também, guerra dos farrapos, eu prefiro usar o termo, guerra dos farrapos, embora os nomes, os nomes oficiais, também sejam, revolução, que não, não foi, bem, uma revolução, revolução, quando você, muda toda a estrutura, de poder, toda uma estrutura, política, econômica, administrativa, não foi o caso, mas o nome oficial, sim, não, mas eu prefiro utilizar, guerra dos farrapos, como revolução, constitucionalista, de 1932, aqui, vou abrir um espaço, não é uma crítica, jamais, eu não tenho esse direito, de criticar, assim, criticar, o que eu falo, é criticar de forma negativa, mas, ainda que ele se identifique, com esse passado farroupilha, com essa forma, essa tradição, famoso, churrasco, de chão, isso é coisa deles, isso aí, para os vecanos, deve ser uma coisa, estrondosa, absurda, mas eles têm, essa tradição, pelo que o tempo, passa rápido, mas o que poderiam aprender, sobre o tratado de Pão Chouver, já vou chegar ali, Marcos Levi, vai ser, depois ele já vai, encaminhar para o encerramento, vou falar aqui, o que os, os gaúchos, comemoram, na realidade, é uma derrota, pega-se a parte, assim, de uma, vitória, política, que isso houve, como em 1932, houve para São Paulo, mas o estado de São Paulo, ele comemora, uma derrota, até que os paulistas, foram imortalizados, a figura do bandeirante, imortalizada, para fazer referência, aos soldados paulistas, que a revolução de 1932, se for comparar, com a revolução farroupilha, aquela, dá de 10 a 0, na revolução de 1932, uma, a elite paulista, que pega em armas, contra o governo Vargas, por vários, várias questões, não tem um exército, treinado, como houve, no caso, os farrapos, quem fica, do lado paulista, unidades do exército, no estado de São Paulo, a força pública, a polícia militar, na época, era o que praticamente, combate as tropas de Vargas, mas o grosso, é de voluntários, voluntários, que, só recebiam armamento, fuzil, e ainda iam, para frente da batalha, com ordem, de economizar munição, enquanto, que os soldados, de Vargas, as forças, legalizas de Vargas, vinham, armados, até os dentes, então, também, o estado de São Paulo, comemora uma derrota, eu não estou criticando, quem idealiza, o imortal, assim, de 1932, o que nós, temos que pensar, em 1932, aquele soldado, aquele combatente, aquele que ele, acreditou, que eles também, foram traídos, no caso, os constitucionalistas, foram traídos, pelo próprio, comando da Força Pública, no caso, aqui, dos Farrapos, infelizmente, quem foram traídos, foram os lanceiros negros, esses foram mortos, e, agora, chegando ao Tratado de Poncho Verde, o Tratado de Poncho Verde, ele encerra, ele põe fim, a esse longo conflito, que ensanguentou os Pampas, está aqui, desfecho, desfecho, vitória militar imperial, vitória política republicana, que foi o Tratado de Poncho Verde, em que, garantiu, autonomia, a presidência da província, ficou, com o Barão de Caxias, foi revisto, algumas, questões de ordem fiscal, que era uma reivindicação, dos Farrapilhas, mas, consagrou-se, no Brasil, algo que já vem acontecendo, e consegue até hoje, quando, houve um entendimento, digamos assim, de ambas as partes, famoso, vamos, nos dar bem, é o que, teve, no caso do, do Tratado de Poncho Verde, e quem combateu mesmo, o soldado, o raso, que não fosse escravizado, claro, ele, foi anistiado também, mas, eles não tiveram, assim, a mesma, honraria, que teve, os oficiais, ou seja, acabou, ficando, na minha modesta, opinião, elas, por elas, está tudo bem, e, e vão para o progresso, do Brasil, mas, o que, que Dom Pedro II, também, temia, justamente, essa pressão, que começa a ter, mais a sudoeste, que é o caso, da Argentina, o Uruguai, já, começa a ter um governo, que não era favorável, ao Império do Brasil, então, eles, precisam, precisavam, o Império do Brasil, precisavam, de uma, a elite, gaúcha, precisava ser, preservada, para garantir, como se fosse, assim, uma barreira natural, contra as pretensões, de argentinos, e de uruguaios, por exemplo, como eu mencionei, o Juan Manuel de Rosas, presidente, ou ditador da Argentina, ele, chega a fazer, uma proposta, para David Caraballo, que a história, registra, que ele recusou, porque, em história, nunca devemos dizer, se, mas, havia a possibilidade, essa guerra, se prolongar, durante muito tempo, o que viria, para acontecer depois, não sabemos, aqui, o site, a vida da história, tem uma definição, do Tratado de Poncho Verde, olha, o Tratado de Poncho Verde, Convenção de Poncho Verde, ou Paz de Poncho Verde, é o nome dado, a um acordo, que pôs fim, à Revolta dos Farrapos, a Revolta, é Farrompilha, voltando o território, litigante, ou seja, as partes, em disputa, a fazer parte, do Império, é aceito, como data, da sua assinatura, quando foi no Ceará Paz, é uma região, determinada, por suas verdes, campinas, o documento, ah, aqui gente, eu faço questão de leis, aqui para vocês, isso aqui, eu acho que, de suma importância, bem, em 18 de dezembro, de 1844, João Pedro II, elaborou um decreto, de conteúdo reservado, essas condições, poderiam ser adaptadas, pelo Barão de Caxias, artigo 2º, recorrendo a minha, abre aspas, artigo, recorrendo a minha imperial, clemência, aqueles meus súditos, que iludidos, e desvairados, tem sustentado, na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, uma causa tentatória, da constituição política, do Estado, dos decretos, de minha imperial, coroa, firmados, na mesma constituição, e reprovado, pela nação inteira, ou seja, começaram a colocar, para o resto do Brasil, que é guerra de propaganda, isso sempre tem, em 1932, foi feito a mesma coisa, que os gaúchos, fossem uma província rebelde, que estaria ameaçando, a paz, de todo o território, e das, províncias irmãs, no qual, que real e valorosamente, se tem empenhado, em debelado, e não sendo compatível, com o sentimento do meu coração, e negar-lhes, a paternal proteção, palavras bonitas, né, e que os ditos meus súrios, se acolhem arrependidos, e por bem, conceder a todos, e a cada um deles, plena, e absoluta, anistia, para que vem, para que nem judicialmente, nem por outra, qualquer maneira, possam ser perseguidos, ou de alguma sorte, inquietados, pelos atos, que houverem praticado, até a publicação, desse decreto, nas diversas, povoações, da província, isso, 18 de dezembro, de 1844, e aqui também, eu não quero me alongar, muito, eu vou ler algumas definições, são 12 cláusulas, de pacificação, do tratado de Poncho Verde, fica nomeado, o presidente da província, o indivíduo, que for indicado, pelos republicanos, depois, do, o barão de Caxias, ele entrega, o cargo, pleno, e inteiro, esquecimento, de todos os atos, praticados pelos republicanos, durante a luta, sem ser, em nenhum caso, permitido, a instauração, de processos, contra eles, ninguém foi punido, nem mesmo, para reivindicação, de interesses privados, dar-se a pronta liberdade, a todos os prisioneiros, e serão estes, as custas, do governo imperial, transportados, ao seio, de suas famílias, inclusive, os que estejam, como praça, no exército, ou na armada, armada, é o nome, que a marinha, tinha naquela época, fique garantida, a dívida pública, segundo o quadro, que dessa presente, em um prazo preventório, vou pular, mais um pouco aqui, está garantido, pelo governo imperial, a liberdade, dos escravos, aqui, esse é, é, contraditório, dos escravos, que tenham servido, nas fileiras republicanas, ou nelas existo, isso não foi cumprido, o caso dos escravos, embora constasse um documento, não foi, não foi cumprido, e os lanceiros negros, eles foram assim, mortos, os oficiais republicanos, não serão constrangidos, a serviço militar algum, e quando espontaneamente, queiram servir, serão admitidos, seus postos, isso era um, algo assim, irrecusável, para a época, os soldados republicanos, ficam dispensados, de recrutamento, só os generais, deixam ser demitidos, seus postos, porém, tudo mais, gozaram da imunidade, concedida aos oficiais, mas depois, os generais, também foram, interessando, é, já vou responder, Marcos Levy, o direito de propriedade, ah, gente, isso aqui, que é importante, o direito de propriedade, é garantido, em toda plenitude, ficam perdoados, os desertores, do exército imperial, assinada a parte, de Poncho Verde, Davi Canabarro, redigiu uma proclamação, pôndo o fim, a Guerra dos Farrafos, 28 de fevereiro, de 1800, o, 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 aqui, são palavras, de Davi Canabarro, com cidadãos, abre a aspa, com cidadãos, competentemente, autorizado pelo magistrado civil, a quem obedeciam, e na qualidade de comandante em chefe, concordando com a unânime, vontade de todos os oficiais, da força de meu comando, vos declaro, que a guerra civil, que há mais nove anos, há mais de nove anos, foi quase dez, devassa-se belo, o país, está acabado, com cidadãos, ao desprender-me do grau que me havia confiado o poder que dirigia a revolução, cumpre-me assegurar-vos que podeis voltar tranquilos ao seio de vossas famílias, vossa segurança individual e vossa propriedade estão garantidas pela palavra sagrada do monarca, e o apreço de vossas virtudes confiado ao seu magnânimo coração, união, fraternidade, respeito às leis e eterna gratidão ao íncrito presidente da província, o ilustríssimo e excelentíssimo barão de Caxias, pelos afanosos esforços na pacificação da província, fecha aspas, então gente, acabou ficando tudo bom, tudo uma maravilha, mas aqui, embora conste, volto a dizer, os lanceiros negros, não tiveram, vez, já agora num país pacificado, o Marco Levy está perguntando se eu gosto de chimarrão ou churrasco, churrasco aprecio, Marco Levy, eu ainda não tive oportunidade, o que os mausos fazem, chimarrão experimentei uma vez só e olha, eu não sabia como é que funciona aquela bombinha lá, quase queimei a garganta toda, é amargo, depois tem que ter uma técnica para sorver o chimarrão, ainda não tive essa oportunidade, a lembrança não é muito agradável, a Luciana está mencionando que prefere café, é gente, eu prefiro café também, mas uma hora que eu tiver uma oportunidade, e eu aprender primeiro, por que não está apreciando aí um chimarrão com a bebida tradicional dos gaúchos, meus caros, o que eu tinha para falar sobre a guerra dos farrapos, ou revolução farroupilha, era isso, então, finalizando, dia do gaúcho, comemorado hoje, como a Luciana mencionou, acho que o Marco Levy também mencionou, eu não vi nenhum noticiário hoje, que eu não acompanhei muito, mas por conta da situação de pandemia, não deve ter tido grandes manifestações, teve sim, a única coisa que eu fiquei sabendo, é que teve assim uma comemoração, e quem deveria dar o exemplo da nação, sai sem máscara, enfim, aí já não é o caso de estar abordando aqui, parabéns aí, para quem tem parentes gaúchos, para quem gosta de história, não só dos gaúchos do Brasil, mas, era isso, eu vou aproveitar aqui, antes do encerramento, para pedir, eu peço desculpas aí, que nós tínhamos programado uma live na sexta-feira, era o dia da televisão, eu gostaria muito de ter feito aquela live, não foi possível que eu partia um ente querido da cidade de Cruzeiro, conforme eu postei, depois que eu apaguei a postagem, eu postei na página do Resgatando São José dos Campos, um primo, de 58 anos, teve um infarto, chegando, a gente acaba pensando que é a Covid, mas segundo os familiares, não é, porque ele está com problema de pressão arterial, diabetes, infelizmente, então eu caí, eu não pude fazer a live, e falei com o Edu Santos, que de domingo estava mantido, como eu acabei de encerrar, e continuo a disposição aí, com as sugestões do Edu Santos, ou a sugestão de alguns colegas, estou com uma sugestão de uma conhecida aí, eu esqueci de passar a expoia do Santos, é sobre as pandemias, é que assolaram a humanidade, achei interessante a sugestão dela, e a exceção dessa, que eu estou presenciando aí, já está demorando demais para passar, nós temos aí, aqui no Brasil, teve a gripe espanhola, e mais lá atrás, teve a peste negra, que chegou a dizimar um terço, a população da Europa, chegando a interromper, uma guerra, que é a guerra dos 100 anos, meus amigos, ótima noite de domingo, ótimo final de domingo para todos, uma ótima e abençoada semana de trabalho, que se inicia amanhã, e estaremos aí de volta, assim que o Edu Santos elaborar aí as suas sugestões, e estarei convosco novamente, muito obrigado pela parceria, pela participação, e pelos apontamentos enriquecedores, que vocês sempre fazem, até mais gente, tchau, tchau, muito obrigado, e até mais gente,